Mãe, o que eu faço com o casaco xadrez? Se tiver muito velho, joga fora! E essa bolsa sem alça, o que eu faço? Se tiver muito velha, joga fora! E esse tênis tá com cheiro horrível! Se tiver velho, joga fora! Tudo que tiver velho nessa casa é pra jogar fora! E o vovô! Acorda, vô! Você tá sonhando! E aí E aí E aí